Na corda bamba da vida, equilibrado não cair, Vem sonhar e ser feliz, vem sonhar e ser feliz. Sou tão rosto, sou magia, um mundo místico de ilusão, Bravo, bravíssimo, o circo é pura emoção. Sou tão rosto, sou magia, um mundo místico de ilusão, Bravo, bravíssimo, o circo é pura emoção. Cláudio, na passarela, os dinas vão se abrir, No infinito chão de estrelas, margarina e palhaço a torre, Senhoras e senhores, podem aplaudir. A grande caravana vem aí, vem cagalhada e sorriso no rosto, É gloriosa a batucada triunfal, No brincadeiro, no cenário emocionante, Nossa família no conquisto sem igual. E minha vez vai se abrir, a trupe desse carnaval, É enlouquecer, é gaminhar, a roda da futura vai girar, Na bola de cristal, seu destino, Nas taxas, segredo a desenhar, É enlouquecer, é gaminhar, A roda da futura vai girar, Na bola de cristal, seu destino, Nas taxas, segredo a desenhar, A luz da de pauta sem erro, E fez o portão se abrir, Respeitável público, A realidade, dança com a ilusão, Fruto da imaginação, Mágico, erro e polina, No ar de fim, na arte que atar, Sou itinerante, a hipnopecia, Resistência e a imofral, Sou milona, animais exuberantes, Em tempo de paz, a vitória virá, Vamos pular, brincar e ser criança, Na esperança, no futuro ideal, Na corda bamba da vida, Equilibrando a carica, Vem sonhar e ser feliz, Sou do gosto, sou magia, Um mundo místico de ilusão, Bravo, bravíssimo, O circo é pura emoção, Sou do gosto, sou magia, Um mundo místico de ilusão, Bravo, bravíssimo, O circo é pura emoção, Quario, Na passarela, Curtir as mãos de abrigo, No infinito chão de estrelas, Margarina e palhaço a fome, Senhoras e senhores, Podem aplausos a fome, Podem aplausos a fome, Podem aplausos a fome, Podem aplausos a fome, Carapana, vem aí, Vem cargalhada e sorriso no rosto, É gloriosa, Batucada, Trimbal, No brincadeiro, No cenário emocionante, Nossa família, No contigo sem igual, Que viagem vai se mentir, A dupe desse carro, É de enlouquecer, É de arrepiar, A roda da fortuna vai girar, Na roda de cristal, Seu destino, Nas casas, Segredo a desenhar, É de enlouquecer, É de arrepiar, A roda da fortuna vai girar, Na roda de cristal, Seu destino, Nas casas, Segredo a desenhar, A luz da de pauta, Sem erro, Que fez o portão se abrir, Respeita, Meu público, A realidade, Dança com a ilusão, Fruto da imaginação, Mágico, Pelo e pôr, O africín, Na arte te atrapa, Sou itinerante, É hipótesia, Existência imortal, Sou milona, Animais exuberantes, Em tempo de paz, Na vitória virar, Vamos pular, Brincar e ser criança, Na esperança, Jornal do mundo ideal, Na roda, Branca da vida, É que me manda cair, É que me manda cair, É que me manda cair, Sou dom, Sou dom, Sou magia, Um mundo místico de ilusão, Braco, Bracíssimo, O circo é pura emoção, Sou dom, Sou magia, Um mundo místico de ilusão, Braco, Bracíssimo, O circo é pura emoção, Braco, 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 Obrigado.